A maioria das vítimas da Covid-19 fica com algum tipo de sequela pulmonar. Na verdade, isso é reversível, mas para que isso haja essa reversão, em alguns casos, o paciente precisa de acompanhamento especializado. Aqui em Divinópolis, a Prefeitura investiu em um centro de reabilitação. E a gente vai ver agora como funciona esse serviço. Desde que foi diagnosticado com Covid-19, em 10 de março, José se esforça para melhorar. A respiração dele foi muito afetada e os exercícios são importantes para a recuperação. Três vezes na semana, ele vem ao Centro de Reabilitação Regional, o CRER, onde uma sala foi montada exclusivamente para pacientes que tiveram a doença e estão com dificuldade de respirar. Tem me ajudado demais. A cada sessão, eu sinto uma melhora muito boa. A fisioterapeuta acompanha cada exercício. Geralmente, os pacientes, quando eles têm Covid, alguns usam, precisam de utilizar oxigênio, tanto no hospital quanto depois em domicílio. No caso específico do seu José, ele não usa em casa, mas durante o exercício ele tem uma queda de saturação importante. Então, é necessário que a gente use suplementação com cateter para que ele consiga fazer o exercício, tendo melhor desempenho, sem ter essa queda brusca da saturação. Na família do José, outras três pessoas tiveram Covid-19. O filho dele e o neto, de 13 anos, se recuperaram rapidamente da doença. Já a Nora, de 36 anos, ficou internada por 10 dias e não resistiu. Ela morreu no início deste mês. As pessoas têm que conscientizar da necessidade de seguir esse protocolo, porque quem está passando o que eu estou passando agora é que sabe o quanto é difícil conviver numa condição dessa. Tem que se cuidar mesmo. Tudo que for possível para evitar tem que ser colocado em prática. O serviço de reabilitação pós-Covid está em funcionamento há um mês e, até o momento, cinco pacientes são atendidos aqui. É um serviço municipal custeado totalmente pelo SUS. Então, todas as pessoas que necessitarem, que se sentirem com alguns desses sintomas respiratórios, devem procurar a unidade básica de saúde que, se for constatado realmente a necessidade, encaminhará o paciente aqui para os nossos serviços, totalmente gratuito. Cada paciente tem uma resposta ao tratamento e também ele chega com uma condição cardiorrespiratória diferenciada. Além disso, ele é avaliado também no aspecto da sua funcionalidade, da questão músculo-esquelética, emocional, nutricional. Então, ele faz uma avaliação multidisciplinar e aí ele é traçado um plano de cuidado para ele. Os equipamentos usados no atendimento são novos e custaram 68 mil reais. A reabilitação pós-Covid tem como primeiro indicativo a reabilitação cardiorrespiratória. Para isso, é necessário ter uma infraestrutura, como esteiras, bicicletas, cicloergômetros. Então, o nosso serviço, ele foi estruturado com a compra desses equipamentos para poder atender a essa demanda inicial do pós-Covid. É, e quem teve Covid, o caso se agravou, todas as pessoas falam, a dificuldade de respirar, ela é muito grande. Muito grande e fica assim a sequela. Tem gente que às vezes fazia algum tipo de exercício que não sentia nada depois, que já passou um, dois, três meses depois da doença. Agora, até hoje, ainda tem dificuldade para desempenhar algumas atividades. Então, é importante a reabilitação nesses casos. Se você está nessa situação, se você é de Divinópolis, procure o serviço, está à sua disposição. É gratuito para que você volte a ter uma qualidade melhor de vida. A gente tem que mostrar essas situações também, né? Notícia boa nesta sexta-feira, aqui no Alterosa Alerta, primeira edição.